Mais um candidato à Prefeitura de Uberaba foi apresentado, é o deputado Antônio Lerim que irá representar o PSB. A convenção do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, recebeu representantes do Democratas e do PRB. O salão de festas do Uberaba Tênis Clube ficou completamente lotado. A convenção confirmou o nome do ex-vereador e deputado estadual Antônio Gonçalves dos Reis Lerim para disputa majoritária. O anúncio foi feito pelo presidente regional do partido, Irizon Arantes do Amaral. A campanha ganhou apoio do ex-prefeito e deputado federal Marcos Montes. Ainda não foram divulgados o nome do vice e as possíveis coligações para a Câmara Municipal. Ainda durante a convenção, o partido aprovou o nome de 23 candidatos para disputa no Legislativo. Hoje demonstrou claro que o povo de Uberaba, que era o Lerim prefeito dessa cidade, e nós estaremos administrando essa cidade com coração, com harmonia, humanizando a administração pública da nossa cidade. E podem ter certeza, eleitores Uberabens, que o maior patrimônio que eu tenho é a confiança de vocês. E o governador Antônio Anastasia, durante visita na região no fim de semana, confirmou o apoio ao candidato. Eu já tornei público, inclusive, essa semana, que o candidato apoiado pelo governador Antônio Anastasia e pelo senador Aécio Neves em Uberaba é o deputado Leirim. Apoiado aqui pelo nosso grupo político, coordenado pelo deputado federal Marcos Montes, candidato do PSB. Agora, é claro que nós respeitamos pessoalmente o ex-deputado Farrim, uma pessoa boa, mas o nosso candidato, pelas circunstâncias políticas, em Uberaba, é o deputado Antônio Leirim. E ontem também o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, fez convenção. Segundo o presidente Glauco Lopes, o partido não lançará candidato para a chapa majoritária. O partido não definiu coligações, mas tem até o dia 30 para apresentar apoio a algum candidato ao executivo. Ficou definido ainda, durante o encontro, que o PRTB irá lançar 14 candidatos para concorrer ao Legislativo Municipal.